Essa é mais uma produção de Fagner Playbacks Essa é aqui que rebola, isso aqui tá muito bom Quando ela senta e rebola e acaba comigo Vai me tirando do normal, vem que vem Hoje eu tô facinho, eu tô solteiro, eu tô na pista Tô pegando todo mundo, virei ator profissional Hoje eu sou um eterno vagabundo Eu tô solteiro, eu tô na pista, tô pegando todo mundo Virei ator profissional, hoje eu sou um eterno vagabundo E desse jeito que ela faz a noite, fica interessante Eu vou ser sequestrado pelo bonde das amantes Que bonde é esse, da alvinha descendo até o chão Sentando gostoso, é daqui que rebola, isso aqui tá muito bom Quando ela senta e rebola e acaba comigo Vai me tirando do normal, vem que vem Hoje eu tô facinho, eu tô solteiro, eu tô na pista Tô pegando todo mundo, virei ator profissional Hoje eu sou um eterno vagabundo Eu tô solteiro, eu tô na pista Tô pegando todo mundo, virei ator profissional Hoje eu sou um eterno vagabundo